Meu amor, você pode estender essas roupas no varal pra mamãe, por favor? Ih, é impressão minha, uma senhora ficou cega, mamãe. Não tá vendo que eu tô brincando aqui, não? Ah, me deixa. Ai, meu bebê, me perdoa. Desculpa atrapalhar sua brincadeira. Pode deixar que a mamãe mesmo estende, tá? E aí, filhão, tá fazendo nada? Estende essas roupas no varal pra mim. Ah, mamãe, eu tô jogando uma partida no Free Fire. Ai, eu tô jogando Free Fire. Vai logo estender essas roupas e para de graça, moleque. Ai, que raiva, que raiva. E aí, filhona, tá sem fazer nada aí, só alisando esse cabelo? Bora, vamos estender essa roupa no varal agora. Ai, não, mamãe. Tá achando que eu tô de brincadeira? Vai logo estender essas roupas antes que eu pegue a chinela. Ai, tá bom, mamãe. A senhora pedindo com esse carinho, já vou agora. Hum, tô ficando mole com essas crianças mesmo, viu? Bora, bora, vai logo. É, com o Biel a senhora não faz isso, né? Ai. Cala a boca e vai logo. Olha o seu tamanho, o menino ainda é um bebê.